Nick Diaz Windy, aqui estou-se, foi lá na partida para a final desse grande prêmio Superstake 2010. Aqui por fora, linda, estreia, que é a Cilene, lá por dentro, Nick Diaz Windy, gata formê, glicose formê, na briga pela primeira colocação, foi chegada espetacular para o grande prêmio Superstake 2010. Lá pela baliza 2, Nick Diaz Windy foi o vencedor. Nick Diaz Windy, de propriedade do estudo das amigas, foi o grande vencedor do grande prêmio Superstake.